Ah, mas tem que acordar, cara. Tem que acordar 6 horas da manhã pra vir capinar nessa bosta. Olha, sol 37 graus. Ah, eu vou beber pra esquecer tudo isso aqui, não. Ô, seu Inácio, coloca uma na conta pra mim. Quarta. Cadê meu almoço? Inútil. Você não sabe fazer nada, nada direito. Nada. Ah, quer saber, cara? Depois disso aqui até perdi a fome. Meu Deus do céu, cara. Eu tenho que trabalhar de novo, cara. Pelo amor... Pelo amor de Deus. O Edson não ajuda muito em casa. Só trabalha e volta bêbada pra casa. Edson, tu tá chegando bêbado de novo em casa. Tu só faz isso, tu só vai pro bar e bebe. O que tu faz além disso? O que que tu falou? Quem que dá sustento pra essa casa aqui? Hein, quem dá sustento? Ô, Márcia. Desculpa por ontem. Aqui estão algumas roupas. Eu escolhi com carinho. Eu prometo que nunca mais aquilo vai acontecer. Nossa, o dia hoje foi puxado, cara. Tu vai ficar no celular mesmo? Vamos bater uma conversa no quarto, já que o Mano tá aqui. Vamos lá. O que que vocês vão fazer? Não é do seu ponto. Se tu falar pra alguém isso, eu arranco teu couro. Calma, calma. E te queimo, vivo. Entendeu? Entendi, entendi. Então fica quieto. Ela caiu na escada, caiu na escada! Meu Deus, olha o braço dela! Examine outro! Isso não é ferimento pra quem caiu da escada. E você está achando a mesma coisa? Sim. O que a gente faz agora? Acho que eu vou denunciar pra polícia. É o melhor que você faz. Alô, é a polícia? Eu queria fazer uma denúncia contra a agressão à mulher. O que aconteceu? Eu estou aqui, minha? Boa tarde. Boa tarde. O que aconteceu? Então, eu recebi uma paciente que ela tem marca de estrangulamento e roxos no braço depressão. Os familiares dela estão aqui? Sim, estão ali na sala de estéril. Eu vou falar com a gente. Bom dia, senhores. Boa tarde. Vocês estão acompanhando essa paciente Marcia? Sim. A gente recebeu algumas informações sobre ela. Poderia falar contigo um minuto? Sim. O que aconteceu com ela? Cara, ela estava em casa normal e daí eu cheguei do trabalho e, cara, quando eu vi ela estava desmaiada no chão. E ela estava perto da escada que eu tinha lá em casa. Já tinha acontecido isso alguma vez? Cara, nunca. Pelo caminho, nunca. Ok, muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Como você está? Está bem? É o seguinte, eu falei com o seu pai, mas eu não senti muita confiança no que ele falou. Eu sei que nessa hora dá medo, provavelmente ele te ameaçou, mas se você puder me contar o que aconteceu, ele não vai ficar sabendo. Posso ser sincero? Pode falar. Ele bateu na minha boca. Ele é... Pornoela, atendido. Eu não sei, foi tudo em segredo. Tá ok, muito obrigado. Senhor Edson. Você está sendo preso por violência contra a mulher e violência psicomática. O que que eu fiz? Não resista, que vai ser pior. Tudo que você falar poderá e será usado contra você no tribunal. Seu... Essa foi a minha história e foi por isso que eu criei essa instituição. Aí!